Fooooooooooooooooooooooos Ai o TEN Que virusorda Vala rapaziada do historeta Que a gente vai online com as notificações Olha aí Obra de arte Que a gente vai falar agora Quem não conhece Quem ligou esse video aqui Vai falar assim, ah quero me distrair Quero ficar minha bobeirada Você vai ver uma obra de arte Vamos fazer um Louvre do futebol Perfeito Louvre, é um Louvre A gente vai entrar agora numa exposição A história é viva Olha só, deixa o seu like, se inscreve Compartilha, manda os amigos Segue a gente no seu like, se acha muito importante Eu espero que você eu admiro E aí, vamos Vamos embora E vamos embora Pensa em terça, vamos explicar aqui O que é o fenômeno Trembala, na verdade o Trembala é um programa Porra, antigaço E é um fenômeno desde então Lá na nossa época de EI Quando a TNT era EI E a gente era estagiário A gente botava na televisão Parava todo mundo de trabalhar E ficava vendo, e era bom pra caralho E ainda é bom pra caralho Então a gente vai pegar os melhores momentos Alguns momentos específicos, alguns compilados espetaculares E vai dissecar O Trembala Exatamente, exatamente Olha, é um programa que fala sobre futebol cearense majoritariamente E, irmão, obra de arte, vamos embora Vamos começar, pra ter certeza Que é o seguinte Homem mau questiona Se o time do Ceará Homem mau É, um dos personagens é um homem mau Você quer dar o play? Vamos dar o play? Vamos dar o play juntos Eu quero reagir nesse momento com você Vamos embora E me chamou a atenção do Tiago Nunes Numa palavra que vocês não observaram Eu tenho formação acadêmica Pra chefe Aí eu pergunto Você tem formação acadêmica E o time todo E o elenco do Ceará Já passou do Enem? Olha o dedo Cara, é assim O homem mau Caralho Cara, é quando o homem mau Ele prepara aqui, né Ele abaixa o pescoço Ele vai aqui, ó É E vem com o bracinho aqui, ó Aí eu já falei Cara, é tipo o do Goku Ele vai dar uma espadachim Aí ele vai preparando Desde trás Irmão Ele vem pra cá, ó Aí bota de ataque E o time todo E o elenco do Ceará Já passou do Enem? Sério, sério mesmo Eu juro por Deus Esse vídeo Já me fez perder o prumo Algumas vezes Hoje Eu Hoje eu admito Que eu estou semi-imune Ao que esse vídeo pode me causar Mas esse vídeo já me causou um estrago O título desse vídeo Caralho É muito colossal, mano Homem mau questiona Se o time do Ceará passou no Enem Mano Sério De coração O que que isso tem a ver? Pra quê? Mano Eu tenho formação acadêmica Eu sou acadêmico Cara E ele fala assim, ó Uma pergunta Que passou Mas ele faz assim, ó No olho aqui, ó Mas eu vi E o time do Ceará Já passou no Enem Caralho E aí Já chega o trem-bala O apresentador E ele já vai Girão, girão, girão Caralho É muito coordenado É lindo, mano É como se fosse um circo Só olhar aí, pô É como se fosse uma Caralho É um balé É um balé, Lé Tá acontecendo ali É um balé argumentativo Porra Tipo assim, como se fosse um jogo de vôlei Que o Bruninho vai pra trás E o cara já Toma É muito grandioso, mano É absurdo, mano Que isso? É absurdo Não dá, não dá Vamos pro próximo Vamos pro próximo Vai A gente volta A gente volta com o Homem Mau Tudo é Tudo é o Homem Mau Ele é malvado, tá? Porra, irmão Ele é a base Ele é o sustentáculo Da loucura Desse programa É E aí Ele está comparando times E chega pra ele a informação Que o Ceará vai enfrentar o Vasco E fala assim O time do Vasco é ruim Lembrando que o Homem Mau Não é o maior fã do Ceará, tá? Não Eu sempre vou lembrar isso Não, não Vamos ver como é que ele reajou a isso Com certeza, por favor Ó Se o time do Vasco é ruim O Ceará É horrível É horrível É horrível É horrível Irmão Caralho Não, não, sério Cara Não, não Eu vou contar de novo aqui Ó Se o time do Vasco é ruim O Ceará É horrível É horrível Caralho Caralho Que é inacreditável Eu vou te falar, irmão Ele não tava errado, né? Esse jogo aí foi o que o Vasco virou líder, né? E depois o Ceará meteu 4 no Vasco E a forma como o Trembala vem girando, girando, girando Cara, quando Sério 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 Corta pro óleo o dedo Quando ele fala óleo o dedo, né? Ele já tá completamente arqueado Ele já tá Ele já tá em posição de cócoras Ele já tá 90 graus Quando ele grita É horrível Já tem um idoso Fazendo um L Pô Qual é? Ele fala Se o time do Vasco é ruim Aí o time do Vasco tá aqui ó Fala, fala Fala, fala, fala Fala, fala Ele vai falar Ele vai falar O do Ceará É horrível Olha o dedo Cara, eu vou te falar um negócio, cara É tão balé É tão maravilhoso É tão... É balé É tão inacreditável É impossível Parece que eles combinaram antes do programa É pra se bater palma Eu vou falar que o Ceará é horrível Você vai tá numa posição de cócoras Gritando óleo o dedo Marqueado Pra frente Porra, velho Ô, ó O próximo Só tem informação acadêmica Pô O bad guy Carre a boca Bad guy de novo Pô Cara Tu já mandou Já me mandou calar a boca Ao vivo Na TV? Nunca A gente nunca se... Acho que não A gente nunca se bicou A gente nunca se espizinhou É porque... Mas é isso que eu te falo O cala a boca deles É um cala a boca do balé Porra É Não é o cala a boca do ódio Certezas É Marvel É Marvel Tipo assim Parece que eles foram inseridos Digitalmente Tamanha perfeição Do que tá... Sério Cês é caralho Porra, dá o prêmio Vamos lá O boé que fez a melhor partida dele Com a camisa no botaneta Com aquele ataque ali, meu irmão Defendeu seis bolas Fez seis milagres Caralho, caralho, caralho Eu não quero lá Eu não quero lá Eu não quero lá Eu não quero lá Caralho, caralho Ah, caralho, moleque Caralho, irmão É o bagulho caótico mais lindo que eu vejo na vida Moleque Ele ainda falo O boé que O boé que E aí Com aquele ataque E o homem mau, cara Parece uma criança Sabe quando a mãe tá no telefone? Mãe, mãe Ô mãe Que aquela cena do Family Guy Do Stewie Mam, 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 mam Mam, mam 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 E aí o cara tem uma hora que ele fala assim Cala a boca 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 Porra Eu não calo Eu não calo não E já veio o dedo do trem bala, né? Eu não calo Cortando tudo Excelente Ah, vamos pro próximo, vai Espera aí Deixa eu pegar minha bombinha, moleque Tô com asma de rir Estou com asma de rir Cara Eu tô chiando De rir Pra quem tem asma Quando você ri muito em dias frios Sua vida vira um inferno Você fica Eu sou Estou sendo Obrigado Trem bala Vamos pro próximo Liscadoido Liscadoido No estúdio Irmão Caramba É Marvel É Marvel completo É absurdo É Marvel sim Vamos ver Vamos dar o pé Tu vai ter que pedir demissão Tudo bem Tu vai ter que pedir demissão Eu vou me ajoelhar aqui Tu vai pedir demissão Eu vou me ajoelhar aqui Porque tu falou que o senhor Eu tava rebaixando Tu falou Tu falei Então tu vai pedir demissão Eu digo mais Eu não acredito Não acredito ainda Eu não acredito Então se o senhor O senhor permanecer O homem mau tá fora Não, eu tô fora Eu vou me ajoelhar aqui Tá fora Eu vou me ajoelhar Se o senhor permanecer Você tá fora Eu vou me ajoelhar aqui Você tá fora Tá fora Falou que ia carinho Se permanecer Tu tá fora Mas continua dizendo Cara, irmão Esquece Olha o efeito, cara Se fudeu E o será ficou E o homem mau pagou Duas horas depois Vamos usar alguém Bem a cular E ele vai ser Castigado aqui Castigado Porque torceu contra O tempo todo Secou o Ceará O tempo todo Por todo Vem pra cá Essa figura maldita Desse homem mau Que a cidade odeia Torcedor odeia Vem até aqui Vem até aqui Eu tô mandando Você vai ficar Como você ficou De joelho Quando Fortaleza Você não vai acreditar Você vai ficar de joelho Você tá aqui Com a camisa alvinegra Que o Robson de Castro Mandou com o maior prazer Você pode ficar Desfile com ela O tempo todo Você vai ser trucidado Pela camisa Pela torcida alvinegra Tirai esse espírito mal Eu não tô com espírito não Que está na mente Da nossa careca dele Ah, não tem espírito aqui não Eu não tô com espírito não É que eu não estava mesmo Um time da Série B É permanecer Você tá de joelho Aqui é de castigo Não tem problema não Fica aqui de castigo Eu tô de castigo, mano Tá vendo que eu tô de castigo Eu quero ser pior Que esse aqui, homem Pronto Pagou a promessa A mesma que ele fez Para o Fortaleza Tá aqui Tá pagando Tá pagando Vai virilizar hoje Ele de joelho aqui Pra ele pagar Os mil Viriliza E tanto Milhões De pecados Que ele tem Tá aí Tá bom Porque é do mal Agora só um detalhe Qual é o detalhe Tá pagando, tá Negócio de homem É negócio de homem Foi com risco aqui Não foi negócio de prender Foi ficar aquele joelho Com ele Ele Aqui é a essência dele Do nosso trem bala Eu nunca pensei Que o trem bala Fosse tão forte Esse zoom no joelho Não te destrói? Absurdo Porra Esse zoom no joelho Porra Podia ser o joelho De qualquer Tira esse espírito mal Espírito Espírito nenhum Tira esse espírito mal Eu não tô com espírito não O que me pega muito É quando o Liska tá lá Quando o Liska tá lá surtando Aí ele fala Mas eu não acredito Eu digo mais Eu não acredito Mas vou te falar Porra Tem que ter culhão, tá Na cara do técnico Falando Não acredito Na cara Na cara Não é à toa É o homem mau Perfeito Perfeito Vamos pro próximo Vai Homem mau Fala A verdade A verdade A verdade Vina E Guto Ferreira Não tem meias palavras Tenho certeza Bora Vamos lá Homem mau O que você viu Matalinha Que ninguém viu Manda pau Homem mau Um Ceará Sem jogar nada Com medo do time Peixeiro Santos Com Messias Não jogando nada Com o Vina Cansando todo jogo E tem que cobrar dele Tem Tem que cobrar dele Porque o Vina É o maior salário O segundo maior do Nordeste E o maior do futebol cearense Enganador também Tá enganando E eu disse Deixa ele renovar E cobre lá na frente O Vina Eu repito Que eu disse Não tá jogando Nem patadinha Passa adiante Muito bem E o goleiro Falhou? Vem falhando E não é de muita confiança não E não é de muita confiança não Tem que cobrar do caralho 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 E aí Cuidado meu irmão Ó O Ceará Dormindo como está dormindo Com o treinador Dessa maneira Porque pra mim Você é um treinador Fraco Anote o que eu estou dizendo Não vai a lugar nenhum O Ceará Não vai Porque perdeu o que? Essa tal de letreca sul-americana Porque perdeu a copa Do Nordeste Porque perdeu O letreca Que é o campeonato cearense Meu irmão Se você perder Por Fortaleza Você até é fora Gruto Passa adiante Muito bem Gruto E foi demitido Gruto Fraco Ele vem falando do Vina Ele fala com o Vina Porra Uma merda Vina Enganador Ele solta um gruto No final Que não tem como Porque pra mim Você é um treinador Fraco Que pariu Meu Deus Ainda estou com virilizar Na minha memória Não deixa Não acho que eu passei não Vai virilizar hoje Mas não é só sobre Xingamentos E gritaria Que o trem barra é feito Não Existe também a emoção A emoção às vezes toma conta Porque a emoção faz parte Do contexto do entendimento O coração O coração O coração Coração no mente Desabafo Dói quando se fala a verdade Dói quando se cobra Com a casa Camisa na Prada Tá De vergonha Bem frisado Ele chama jogadores Letrecas Letrecas Com investimentos Pívios É por isso que não gostam de mim E eu cobro em nome Do torcedor Mas não é do fanático não É do torcedor Confiante É de quem tem medo É de quem tem medo da verdade O trem bala não tem Estapioca aí Menina O grande jogador A falta do Bonilha Foi uma grande rasteira Dada no CRP Ai meu Deus do céu Fala aí o CRP Você tem um recado Lá para aquele que te odeia Também O chão Lero lero Chão música Ai Levou a rasteira Do Fortaleza E eu tava nascido No Ceará Se você não prestar Muita atenção Você não entende Nada do que tá acontecendo Ali tá Se você não ficar Prestar muita atenção Tem uma hora Que o trem bala vai falar Que ele parece que Ele tá falando alemão O CRB A falta do Bonilha Foi uma grande rasteira Dada no CRP Porra Caralho Parabéns Agora Mais uma vez Vamos pro Homem Mal Surtando Casimiro Com o Chamusca Homem Mal Surta com a eliminação Do Fortaleza Parabéns Chamusca Acabou Com o Fortaleza Olha o B Parabéns Chamusca Acabou Porra Palminha Característica dele Não tem jeito Não tem O Chamusca Acabou Com o Fortaleza Vamos ver aqui Tem um compilado De momentos Um compilado Um minutinho Tem um minutinho Do nosso querido Tercio Sonic Participou Do que quer ser um idiota Na Twitch Arroba Backbondibola Arroba Backbondibola Moleque É um fenômeno Taca o play aí Com certeza Para mim isso É considerado Sabe o que Uma grande Rasteira E de capoeira Não tem Ei, ei, ei O Vina É o novo rei Não foi gol Não foi gol O Papa Vai torcer pelo Fortaleza Deixa de ser um time Frouxo Que ninguém espera O que é Uma zebra Não, pera, pera Quando ele fala Uma zebra Caralho O trem bala Tá fraco Sério Dá um play Dá um play na zebra Ninguém espera O que é Uma zebra Olha o jogador Fracassado Olha o dedo O Ceará Não vai alugar nenhum Olha o dedo Acabou Com Fortaleza Olha o dedo Sene Blindado Você Não faz Falta Você Não faz Falta Irmão Esquece Esse é Colossal E aí Para a gente Finalizar Esse vídeo Aqui Peraí Moleque É brincadeira Vamos ao Abecedário Do trem bala Porque assim Quando Você tem um universo Isso Universo Marvel Universo do Crack Neto Universo Big Brother Todos esses universos Universo das lives Do Casimiro Urge A necessidade De um vídeo Do abecedário Perfeito É a consagração Do seu universo E obviamente Que o trem bala Não foi diferente Temos aqui O abecedário Do trem bala Play Ah Pra lá Blindado Ceará É horrível Deixa de ser um time Francho Ele tanto gira Sem câmera lenta Ó Como gira assim Ferrando Sobral Sem ele Ferrando Sobral Aí o Ceará Se acaba Gente E Homem E E Gol do Bahia É gol do Bahia É gol do Bahia O jogador O jogador É caçado L Lora Mar Não é mesmo Cara Não é mesmo Olha o dedo Do trem bala P Pela sua torcida É isso Quede Qua 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 Rocha Aprenda a contratar Rapaz É Será que é um freguês Agora do Ceará O Fortaleza Tem se tratando de Série A O Fortaleza O Fortaleza é freguês E E E Fortaleza é freguês Temos formação acadêmica Prachete Ótimo Aí eu pergunto Temos formação acadêmica E o time todo E o elenco do Ceará Já passou no Enem Um perde lá E o outro perde aqui Vai resolver o problema Do Ceará Pela mão de Deus Me compra um bode Pela mão de Deus Me compra um bode Irmão 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 A gente tá falando aqui Caralho Caralho Moleque Loramar 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 Ai cara Olha Depois disso aqui Irmão Sei lá Deixa o like Rapaziada Cara Sei lá Irmão Assistam Eu tenho assistido Bastante o Trem Bala Hoje inclusive O homem mal Chamou o Hulk De Tana Jura E o cara falou Por que Tana Jura? Bate no Google Procure Tipo assim Pra chamar o Hulk De Bundudo Essa é colossal É colossal Um abraço Pra galera do Trem Bala Se você não conhece O Trem Bala Depois disso Tem obrigação moral De começar a acompanhar Sempre E é isso né Deixa o like Pela mão de Deus Um câmbio no bode Acabou Acabou o vídeo Tchau Acabou Tchau 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 Tchau